E chegou a hora de partir, mas partimos com a esperança de que a solidariedade, o acolhimento e a generosidade que temos entre quem está lidando nesta crise humanitária gerem bons frutos para os brasileiros e que tudo isso gerem bons frutos para o Brasil. Afinal, quem está sendo complicado de ganhar, ele não fez trabalho com oportunidade. O que eu gosto de deixar de cima? 1, 2, 3, 2, 1 Vamos, que esse salto foi muito foda, esse salto foi muito foda. Vamos, vamos, vai, vem, vem. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. O que é isso? 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 O que é isso?